bem-vindos a mais um chapéu do preço especial no programa de hoje finalmente vamos entrar no estado futuro vou fazer vários vídeos sobre as várias revistas do estado futuro eu peguei inicialmente lanterna verde e mulher maravilha lanterna verde reúne tudo que foi do lanterna e mulher maravilha são essas duas edições da mensal mesmo da personagem que reúne as principais histórias envolvendo esse universo mais mitológico que tem a ver com mulher maravilha minhas histórias elas vão se passar é quase um momento de transição do universo de ser a gente não teve crise nada nada dessas coisas embora se passe depois do death metal na do noite de trevas death metal basicamente toda a destruição que ocorreu toda a catástrofe foi noite de trevas e eu posso dizer tanto da forma metafórica quanto da forma de publicação ela teve suas consequências teve algumas mudanças como a memória do todo nas nos personagens vamos ver como isso vai ser trabalhado a gente já discutiu isso em várias lives no fortaleza quântica e eu acho que os personagens que têm 60 70 80 anos eles não vão manter a memória desses 80 anos coisas foram modificadas vai e volta vai e volta sempre e é bastante complexo trabalhar dessa forma claro que as histórias inicialmente elas vão ser mais focadas sem querer entrar muito em cronologias porém mais pra frente quando isso aí for mais necessário muito vai ser retrabalhado como um novo universo ou pelo menos uma continuidade do que a gente vinha vendo desde os nove cinquenta e dois e as mudanças do renascimento em mulher maravilha e lanterna verde a gente vai ver um pouco disso a proposta era mostrar um futuro um futuro próximo alguma coisa assim isso aqui veio também para dar um descanso para alguns roteiristas tentar em novos direcionamentos de de roteiro e foi um salto de uma proposta que ia ser a mudança dos personagens para o legado dos próximos dos próximos das próximas gerações mas que bem mudanças editoriais mudanças dentro da própria estrutura da dc impediram que uma nova fase nesse sentido ocorresse e aí o estado futuro meio que aproveita algumas dessas ideias mas sem que seja tão drástico assim bem lanterna verde vai reunir basicamente duas séries é na verdade uma série só future state green lantern que vai ter uma história principal foram duas edições dos estados unidos e que a gente tem um encadernado só mas são duas edições cinquenta páginas metade dela e a contar a história do john stewart e da tropa dos lanternas verdes e outra metade várias historinhas de vários lanterna humanos que tem mais lanterna humana do que qualquer outro alienígena nessa tropa mas basicamente o que a gente tem no cenário do lanterna verde é a destruição de não sei se de oa mas pelo menos da bateria central e sem a bateria central não tem mais lanterna verde a série do lanterna verde na verdade vai mostrar os ex-lanternas tentando lutar por um mundo melhor por assim dizer são histórias eu acho que eu gostei de todas elas não tenho nenhum problema com as histórias em si mas tem um grande problema entre elas nenhuma delas termina todas elas deixam aquela brecha para continuar na próxima edição tecnicamente não era para ter uma próxima edição a história principal vai mostrar o john stewart como líder de um exército de que é os ex-lanternas verdes mas um exército vai tentar salvar todas as espécies que estão sendo atacadas por um motivo ou por outro nesse caso eles estão enfrentando os quinnúdios que estão invadindo esse planeta sobre as ordens do que seria o grande deus vermelho que a gente vai descobrir mais pra frente quem que é esse grande deus vermelho e que existe um teor religioso mas a linha que se trabalha da religião manipulando as pessoas e os textos sagrados sendo manipulados de acordo com um grande líder que segue o que resolve tomar a frente o roteiro de joffrey torne com a arte do tom running e eu achei gostei bastante da história mas como eu disse ela termina numa ela uma introdução uma introdução de um novo momento que a gente não vai acompanhar provavelmente porque isso aqui já se passa no futuro já não tem mais tropa dos lanterna às vezes eu não sei como que isso aqui vai ser retomado talvez em edições especiais e tal bem depois dessa temos várias historinhas pequenas mas eu vou destacar uma duas pelo menos uma que é do do gai garner ele chega num planeta ainda com é do nr out baker com cleyton ery e ele chega no planeta onde ele é dividido entre duas facções muito religiosas eles essas duas facções estão em guerra eterna por causa de um artefato e quando ele chega ele vira o grande messias que vai impedir que a guerra continue aí o gai garner tenta de toda maneira evitar que essas duas espécies na verdade é uma mesma espécie com cores diferentes uma mais verde outra mais cinza e eles estão em guerra eterna e ele tenta trazer a paz da forma que o gai garner consegue fazer ele não é nenhum exemplo de vida mas é uma pessoa bondosa na forma como ele consegue é muito divertido como esse grande grupo gai garner consegue a paz igual aos conflitos ao longo de 25 anos até que chega um novo elemento um velho amigo barra inimigo que o gai garner conhece muito bem não vou contar obviamente são historinhas de dez páginas e é um final divertido engraçado e aí a gente tem outras histórias a gente vai acompanhar aquela garotinha lá que tem uma que não é necessariamente uma lanterna verde ela tá junto com o mogul que acaba perdendo os poderes num setor onde não tem nem sol depois isso aqui se se passa ao longo de se gai garner se passava ao longo de 25 anos aqui se passa ao longo de um mês dois três meses no máximo então isso aqui provavelmente pode ter continuação outro outra história se passa mais no futuro com a jéssica cruz defendendo o que seria uma bateria dos lanternas verdes ela tá tentando consertar essa bateria e a última história do hall jordan tentando chegar em algum lugar para reunir a tropa dos lanternas verdes já ele mantém o poder dos lanternas que o anel dele se separou de da bateria central de oa e aqui a gente vai ver ele rumando para um local específico e isso deve ser uma das uma das bases que vai ter continuação nenhuma das histórias termina como eu disse mas pelo menos algumas provavelmente a gente vai ver o que vai acontecer que vai acontecer outras como essa do gai garner se encerra de uma forma e meio cômica e a história do john stewart que eu queria ter é acompanhar mais a do john stewart provavelmente não vai ter nada enquanto isso mulher maravilha a gente tem são quatro arcos principalmente uma são quatro arcos esses quatro eles têm uma um sentido de final mas mas é plausível do que do lanterna verde embora também dê aquela ideia de provavelmente vai continuar em novas histórias e o que eu mais achei interessante é que o cenário da mulher maravilha a ideia de uma deusa ou de uma semideusa de uma guerreira representante da mitologia grega isso aqui tem o conceito ampliado primeiro com a iara flor que já deu todas aquelas polêmicas de apropriação cultural e tal e que eu não vou entrar em discussão de apropriação cultural ou não mas pra mim ela ela simplesmente fez a dc simplesmente fez o que já aconteceu com todas as outras mitologias tentando criar um meio termo onde todas as mitologias existem em planos diferentes mas elas conversam entre si outra mitologia outra mulher maravilha que é criada ou que já existia mas que vai ser mais desenvolvida é a núbia ressaltando elementos da mitologia de das mitologias da áfrica central principalmente as mitologias de matriz yorubá eu achei bem interessante isso embora seja sejam elementos bem pontuais bem menores do que o que a gente vê na iara a iara ela 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 se apresenta em duas histórias a história e as duas histórias principais a chama é é é o tipo é é o tipei onde a personagem ela vai até o inferno com a ajuda da caipora para tentar resgatar uma antiga guerreira que era amiga dela que acabou morrendo numa batalha mas quando ela chega assim nesse inferno é o inferno do hádes e aí ela tem essa interação com uma mitologia grega porém existem outros elementos como esse esse carinha esse gordão aqui que vem provavelmente né tá fazendo uma referência a um lutador de sumô ou alguma coisa assim então uma mescla de vários sub mundos se encontram no mesmo no mesmo espaço tudo questão de percepção segundo a caipora a outra história que ela aparece mostrando que talvez a iara flor seja a personagem principal dessa ou pelo menos a tentativa de personagem principal desse novo momento ela se passa mais no futuro ainda e que mostra uma parceria dela com o john né mulher maravilha e superman numa historinha que eu não vou dizer que ela é é besta assim boba completamente mas ela claramente ela foi voltado para um público mais infantil ela tem apresenta alguns elementos traz novos elementos da mitologia das várias mitologias dos povos originários em especial ela vai mostrar o sol o deus quat e o deus iaê que ela seria o deus sol e o deus lua a mitologia dos mamaiú da amazônia e aí também é inserido de volta a os solares esse grande vilão do superman e tem uma batalha do quat contra os solares depois uma corrida através do planeta terra bem toda a linguagem a forma como isso é trabalhado ela lembra muito áreas da era de prata mas também numa historinha bem infantilizada vou dizer que não foi pra mim não eu não sou o público alvo né dessa dessa história mas não vou dizer que a história foi ruim eu acho que ela tem sua proposta para um público um pouco diferente e se traz esses esses elementos para um público mais jovem para tentar formar é novos leitores eu acho que deve ser feito 100% precisa a gente precisa de informação de novos leitores é o dom waters com leila del duca que faz o roteiro e a arte dessa dessa história tem ainda momentos onde a gente tem uma breve discussão bem superficial de que a própria humanidade está destruindo com o planeta terra com a sua ganância questão de corrupção entre os governos e essas coisas mas é bem superficial o lance são batalhas meio infantis né com diálogos até infantis da era de prata a história mais interessante talvez para mim ela tem uma narrativa mais onírica mais filosófica por assim dizer eu tô falando da diana finalmente a gente tem uma uma história que acompanha diana ela se passa muito tempo no futuro o próprio universo né a vida no universo já não existe quase mais existe apocalipse que está sendo está sendo destruída a única pessoa que está lá é o dark side pelo menos até a metade da primeira edição ou a única pessoa que sobra viva lá é o dark side que vem para terra para enfrentar a sua última batalha não porque ele quer conquistar alguma coisa mas porque talvez essa seja a última coisa que sobra da essência dele e ele vem enfrentar as amazonas o que sobrou das amazonas que a única as únicas as únicas coisas que sobreviveram nesse universo talvez seja o superman que ele vai encontrar pelo meio do caminho tem a diana como líder das amazonas o que sobrou das amazonas e o monstro do pântano que é o que sobrou do verde todas essas sobras elas vão entrar no conflito mas não conflito épico a gente está sempre acompanhando os grandes momentos de destruição e de mudança através da narração da diana de uma lembrança do que ocorreu no passado aqui um pouco mais arte solteiros são da beck clunan com michael conrad e bem no final isso aqui vai se desenvolver para uma grande busca mais no futuro ainda quando todo esse conflito já não fizer mais sentido onde a mulher maravilha ela tenta recuperar a grande chama da esperança e talvez trazer vida para um novo universo encontrando o último sobrevivente de toda a existência é interessante eu achei bem legal essa essa história a forma como ela foi tratada até o ritmo que ela se propôs enfim esse foi mulher maravilha e lanterna verde no estado futuro espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal se não achou para o do presto facebook me sigam no instagram na arroba presto gaudi eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também fortaleza quântica que é um podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes e séries quadrinhos faz entrevistas faz listas de melhores filmes e melhores séries melhores e piores no começo do ano agora em fevereiro eu estou subindo esses episódios do fortaleza quântica mas eles já foram live no canal do presto enfim entre em todos esses links entre no link da amazon compre pelo link da amazon para ajudar o canal do presto vai ajudar bastante a trazer sempre revistas novas e eu quero saber de vocês vocês estão lendo estado futuro não estão eu venho com novos vídeos para falar sobre a série superman a série do batman as minisséries especiais que estão saindo encadernados e se bobear eu acho que eu comprei todos por bem ou por mal eu sou compulsivo é realmente enfim vou ficando por aqui a gente se vê no próximo episódio como disse comentem eu quero que a gente converse sobre esse estado futuro então até mais e bons quadrinhos